Salve, salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Mod História com o nosso menino Aiden Jackson. Primeira corrida, vocês viram, teve treta lá na Austrália e Melbourne, teve treta. E nós chegamos aqui, estou ao vivo nesse momento, olha os canais comentando aqui no chat. Se você quiser acompanhar a nossa correria em live e outras coisas também, o link tá na descrição da Twitch pra você acompanhar a nossa carreira ao vivo. Vamos ver o que nos espera no desenrolar aqui da nossa carreira, tá? Nós chegamos em oitavo, não foi? Brian, fala comigo. Fala comigo. Tá bem. Sim, tudo certo. Escuta, o que aconteceu hoje, eu tinha tudo sob controle e daí... Não precisamos tocar nesse assunto agora. Vamos falar disso na reunião. Tá bom, beleza. Reunião. E eu estava falando sobre o fim da corrida com o Casper e o Butler no paddock. Ah, nossa. As notícias espalham rápido. O paddock conversa, Aiden. Além disso, eu fico de olho em tudo. Escuta, o Butler é um palhaço. O ego do cara é maior do que... Não, deixa. Especa a visão. Valeu, Brian. Valeu, Brian. Casper. Sim, eu sei que ele pode ficar meio esquentado, principalmente depois de uma corrida, mas você precisa trabalhar com ele. Aquela manobra de hoje... Não foi culpa minha, Brian. Provavelmente custou uns pontos pra gente. Nossa. Eu vou ser sincero contigo. Muita gente da equipe está decepcionada, Aiden. Eu digo o mesmo sobre o Casper. Agora aprenda com isso e cabeça erguida. Mas isso não pode se repetir. Te vejo na reunião. Preocupante, né? Preocupante porque vai ter reunião agora aí da Williams. O Casper é o nosso companheiro de equipe que a gente botou pra fora lá na Austrália. O mundo do automobilismo se move com rapidez. Com o foco mudando para o grande prêmio da China, Aiden Jackson e a Williams estão ansiosos para terem um bom desempenho na quarta corrida da temporada de 2020. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável pra você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que tá passando aqui e faça o seu primeiro depósito pra ganhar 100% de bônus de volta de até R$ 1.560. Então, nesse final de semana, rodada cheia do Brasileirão, vários jogos vão acontecer pra você fazer a sua fézinha dentro da 1xBet. Se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também do comentário fixado, vai lá pra ganhar até 100% de bônus. Valeu? Meu amigo! Calma aí aqui, mano! Calma aí aqui, mano! Ele joga seu companheiro de equipe pra fora da pista! O que foi isso? Gasper, que droga foi essa? Parece que o Jackson está sofrendo pra se recuperar! Aiden, mantenha o foco, concentre-se! Aquela batida com o colega claramente afetou o jovem piloto! Parece que sim! Não consigo ver dano significativo no carro, então ele vai ter que dar um jeito de voltar pra corrida. Pra que isso, doidão? O cara é velho já, velho! Vambora! O carro parece bom, Aiden. Tente recuperar algumas posições. Temos que recuperar, hein? Não foi isso! Você vai se recuperar, Aiden. Isso não foi legal. Não, não. Não foi nada legal. Agora foi! Agora foi! Agora foi! Coisa linda! Vambora! Meu Deus! Meu Deus, cara! Oh, Norris! Meu Deus, Norris! Ai, meu Deus do céu! Eu quero falar um palavrão, Norris! Não posso! Tô gravando pro YouTube! Seu vagabundo! Meu Deus do céu, cara! Seu vagabundo! Seu vagabundo! Amn'ta! Terá! Beleza, vamos embora Um magnúcio aqui Nossa, foi lá fora Tem que passar o magnúcio urgente, rápido Não tem bateria pra fazer nada, mano Não, sai da grama, Jota Não, sai da grama Legal, vamos embora De primeira, hein? Beleza Certo, aproveite a borracha e traga o carro pra casa Legal, 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 legal De prima, adulto, adulto De novo, mano Quer ver o que ele vai falar Legal, renderizado legal, hein? Os uniformes, hein? Um presságio do que está por vir? Pelo bem deles, espero que não E assim, concluímos as coisas aqui na China Até a próxima Vamos ver Casper Que droga foi essa? Você quase me tirou da corrida A gente podia ir pro muro encostando os pneus daquele jeito Casper Que isso, cara? Você... Preciso fazer uma ligação Casper Ackerman Vai Cancela a TV por assinatura Toda a diversão tá aqui Que isso, mano Não tem nada melhor pra fazer? Agora? Não E por que eu perderia isso? Vocês dois... Vocês dois são tipo... Personagens numa comédia de mau gosto Ele queria que contratassem o Ricardo Pergunta por aí Como assim? O Paddock fala, cara E o Ackerman também É Na temporada passada Ele não se importava com quem falava Ele falava de você com todo mundo Ele tentou impedir que te contratassem Não queria bancar a babá Ah, é? É mesmo? Todo mundo sabe Você não percebeu? Ou o jeito Que todo mundo te olha? Todos nós temos pena de você, cara Você nunca teve chance com ele Quer meu conselho? Mostra que ele tá errado Ânimo Cara, verdade ou não Esse maluco montou um... Um maracanã na minha mente, mano Ele montou um maracanã na minha cabeça Simples assim Pilotos novatos podem ser imprevisíveis Se eu fosse o Williams Cortavam mal pela raiz Que isso, doidão? Calma aí também A série recente de incidentes Com seu companheiro de equipe Casper Ackerman Tanto dentro quanto fora das pistas Projudicou o início da temporada da F1 Do novato Aiden Jackson Com o grande prêmio da F1 se aproximando Jackson está ansioso Para voltar àquela fase Que trouxe sucesso para ele na F2 Hoje é um ótimo dia para uma corrida aqui em Le Castellet E os pilotos estão nos seus últimos preparativos no grid Esperamos muitas emoções para o grande prêmio da França de hoje Ué! Stroll Raikkonen Ué! Kevin Magnuss E o Aiden Jackson Giovinazzi E o Romano Ojar No final do grid Agora está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos pra pista Tchau! Beleza, larguei. Ganhei só uma posição moral, né? Pô, a pista com muita reta, né? Leve toque, Stroll. Foi nada demais. Nada demais, Stroll. Beleza. Beleza. Bora, vambora, vambora! Olha o outro. Aquele, Jimmy? Meu Deus, álbum. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Legal, limpa, 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 limpa. Clean, 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 clean. E aí, Butler? Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Perdi o freio, mano. Mas deu bom. O que ele quer que eu mude na estratégia que eu não vi, mano? Vou lá fora pra não bater em você, hein? Eu espero que você se lembre disso, hein, Ocon. Eu espero que você se lembre disso, hein, Ocon. Foi clean. Boa, que ultrapassagem. Eu sou mais ousado, Ocon. É isso que você se esquece. Vambora. Aí, aí, Gasly! Ah, mano. Pô, Gasly. Pô, mano. Dá um pouquinho. Parece que tá com aquele medo de chuva, não tá, não? Tá com a carinha de chuva, não? Eu, 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 eu achei que eu ia, mas eu desisti. Vamos, Gasly! Eu desisti, eu desisti. Eu não fiz merda. Eu desisti pra não fazer merda. O Gasper tá vindo pra parada dele. Pararam o Gasper antes de mim. Entra nos boxes nessa volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. A culpa não foi minha, mano. Deixa eu ver se eu quebrei a asa. Não quebrei, tá bom. Está entre os dez melhores agora. Continue assim. Vai, Ricardo! Passar ele agora, mano. Cadê o vácuo? Cadê o vácuo? Pô, essa linha amarela me baitou, mano. Caralho, eu tô, eu tô prestes a fazer uma merda. Como é que a minha asa não quebrou? A asa de titânio. Restam cinco voltas de combustível. Não, tu vai lá fora, irmão. Tu vai lá fora. Não, passou na chicane ali é loucura. Não, aí eu não tive culpa. Não, aí eu não tive culpa. Não, 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 não. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar essa culpa. Não, não, eu não vou aceitar. Ele podia ter dado a Fredinha ali de cria. Russas! Ressuntos de quatro voltas de combustível. Ficou. Ressuntos de quatro voltas. Porra, cara. Não, não, não. Ressuntos de quatro voltas. Mano, não tem como, mano. Eu tô correndo com o freio de mão puxado, mano. tem muito o que fazer mano, eu não consigo passar os três, tá ligado? vai dar merda adulto, 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 adulto adulto eu vi uma oportunidade eu vi uma oportunidade é o fim da corrida, nos vemos no parque fechado caramba já vai ter feito isso aqui eu vi uma oportunidade atrás complicado, ficou complicado tá bom, tá bom tudo normal para as três grandes mas algumas mudanças na metade pô mano uma boa melhora da Williams francamente, eles deveriam ficar no meio da disputa com mais frequência em um dia bom tá bom pô, tá bom pô e certamente provaram isso hoje e o Hamilton lá e aí Casper ótimo trabalho na pista, temos algumas perguntas tem um ótimo resultado para você aqui hoje a equipe deve estar muito satisfeita com os pontos conquistados como está se sentindo ótimo, mas o tipo de resultado que eu esperava é um resultado concreto mas sempre um espaço para melhorar sim, estou bem foi um resultado concreto mas tem sempre espaço para melhorar tenho certeza que vamos olhar nos dados de hoje e ver como podemos nos desenvolver ainda mais pelo resto da temporada bom, é um resultado excelente especialmente por ser a sua primeira temporada na F1 acha que já encontrou o seu lugar agora desde o começo na F1? é... com certeza na minha cabeça nunca houve um problema o resultado de hoje mostra que eu posso pilotar um carro de F1 assim como eu pilotei na F2 mudanças são sempre complicadas mas acho que estou me adaptando com certeza com certeza na minha cabeça isso nunca foi um problema sempre trabalhei com o objetivo de pilotar na F1 um dia a transição nem sempre é perfeita mas não tenho do que reclamar até agora então no momento não há nenhum tipo de tensão na equipe? vimos que você e o Casper já tivemos desavenças nesta temporada isso faz parte do passado agora? acho que sempre vai ter um período de adaptação não importa quem seja o companheiro de equipe se existe um problema entre a gente não parte de mim porque na verdade partiu de mim o primeiro mas foi sem querer mas foi sem querer agora a resposta dele eu já não sei a resposta dele eu já não sei se foi sem querer já não sei olha, isso é com o Casper talvez ele pense que eu ainda precise provar a minha qualidade quem sabe? eu espero mostrar um pouco disso hoje se ainda existe um problema entre a gente não parte de mim perfeito perfeito perfeita a resposta tá aí rapaziada perfeita a resposta se você gostou não esquece de deixar seu like no vídeo aí compartilha para gerar o link deixe seu comentário também porque tá ficando muito bom somos só no capítulo 3 não sei quantos são mas tá ficando muito bom aqui que é a nossa experiência de rivalidade que só está no começo beleza? musica 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 musica